E aí Mais um bloco sobre a energia do dinheiro Com a Glória Pereira que está aqui para colaborar com a gente Vamos? Vamos lá Já entrando naquele outro livro seu, sobre talentos, qual o nome do livro? Talento, nova linguagem do dinheiro Porque o talento também é uma riqueza humana Aliás, na minha opinião, uma das maiores riquezas que tem é o talento Mas também o talento, você desenvolver um talento De certa forma, ele anda junto também com batalhar a própria vida Então, essas pessoas têm tudo dado de graça Às vezes até não desenvolve o talento Porque parece que não tem desafio suficiente para desenvolver Não sei se você já se deparou, o Google hoje mostra tudo Talento é o nome de uma moeda grega Moeda de metal, como tem real, euro, dólar Talento é uma moeda antiga E se você colocar no Google, moeda talento Você vai ver, tem uma cara Depois os romanos utilizaram Então a moeda aparece, inclusive com a cara do César Assim, com louros na cabeça e tal Eu trouxe uma moeda nesse livro Eu quis colocar a moeda do talento E num outro significado Por quê? Eu fui refletindo, trabalho muito com corporações, empresas E as empresas querem atrair e reter talentos Talentos Os clubes querem atletas de talento As famílias querem filhos de talento Então você, mas o que é talento? Talento é o nome de uma moeda Como se fosse dólar, um real Na realidade, o talento é aquela habilidade Ou aquele skill que faz destacar, ou valer mais Então um talento musical Um talento atlético, futebolístico, natação Você, o seu talento de relacionamento e amor E ajudar as pessoas a se desenvolver Então é muito interessante olhar Esta relação entre o talento moeda Que é o que vale mais em dinheiro E o talento habilidade, skill Agora, eu já tive a oportunidade de morar em vários países E basicamente aqui no Brasil Mas estando nos Estados Unidos, por exemplo Eu pude verificar que, não sei Às vezes dá a impressão que os talentos são mais reconhecidos lá do que aqui Você acha que tem isso? Como é que estamos? Como é que o brasileiro está no reconhecimento dos seus talentos? Você está fazendo algo bem interessante Que tem tudo a ver com a própria educação financeira A maioria hoje da classe média E até essa classe média emergente O governo pagando intercâmbio com os jovens Estão tendo oportunidade de vivenciar aos 15, 16 anos ou 20 anos Por viver num outro país Conviver com os jovens Mas é uma coisa bem curiosa Está inserido na cultura americana Que é uma cultura da riqueza Porque está ligada ao protestantismo Que privilegia a riqueza Ensina a ficar rico Diferentemente de culturas ligadas ao catolicismo Que privilegia a pobreza E assim por diante É uma questão cultural E agora falando como sociólogo Mas lá quando um jovem chega no ensino médio Nos Estados Unidos Ele é convidado Vai fazer intercâmbio Ele vai para qualquer lugar do mundo E geralmente são escolhidos lugares Não os mais ricos E os pais Não ficam atrás Ligando nem nada Porque Todo processo de educação Você vai ter que se virar Eles andam em duplas Ou em trios Geralmente em duplas Para poder passar dificuldades Descobrir como é que são Outras formas de viver Porque eles vão poder Fazer negócios Inclusive com esses outros povos E as famílias não ficam preocupadas Se você olhar aqui no Brasil Preocupadas em super proteger O que ocasionaria uma infantilidade No desenvolvimento Não desenvolveria Aqui principalmente as mães Eles ficam ligando E agora na internet E falam com os filhos Tomou café de manhã Você tomou banho Você tem dinheiro Você tomou trem Olha, cuidado Quer dizer Não dá oportunidade Por excesso De proteção Do seu filho Na idade De passar dificuldades E descobrir como é que é A vida diferente Do lugar onde ele vive Então isso influencia bastante Na educação E no desempenho Da vida adulta Não precisa ser brasileiro Ou americano Muitos clientes meus Mães Começaram a se policiar E assim Incentivar os seus filhos A passarem por dificuldades Entende? Dar como apoio Mas não ficar em cima Tirando o espaço do filho E também essa ideia De que a culpa é dos outros Então é você se responsabilizar Cada vez mais Pelo que você está fazendo Pelo seu Inclusive equilíbrio de contas Por falar nisso Eu queria perguntar Uma coisa assim Muito importante Para você O que é ficar no vermelho? O que é ficar devendo dinheiro? O que significa Psicologicamente Energeticamente Como é que você vê isso? A pessoa que vive No vermelho É Você sabe que é uma questão Nosso país está no vermelho Muitas famílias estão no vermelho Pessoas que estão no vermelho O que você tem Se você olha o vermelho Da pessoa não educada Mas existe o vermelho Dentro da economia Que é parte de criar riqueza Então se você olhar As maiores corporações do Brasil Elas estão com bilhões do BNDES O Banco Nacional Desenvolvimento Social E fazendo uma riqueza Cada vez maior Para os seus acionistas Também para o país E tal Mas com dinheiro Nosso Que nós pagamos impostos Então assim Existe a questão De pessoas Tem vários clientes Que sabem Que são educados financeiramente E que pegam o dinheiro Vamos dizer assim Ficam devendo Para gerar valor Para agregar valor Ao seu negócio Mas pode ter um Ficar devendo crônico Mas o que você Está chamando a atenção São as pessoas Não educadas Que confundem crédito Que ela tem que pagar Sem fazer cálculo de juros E daí a pessoa Vira escravo Do sistema financeiro Isso é uma questão de Loja, educar Do cartão de crédito Educação financeira É fundamental E ter uma boa educação financeira Tem pessoas Eu sou terapeuta Há 32 anos E eu vejo que Às vezes aqui Não é questão de De entrar na vida Infantil Nada disso É uma questão Se você resolver A sua questão com o dinheiro Cria um atalho Para você se resolver Na sua integridade Como pessoa O contrário O dinheiro está no chacra básico Está na energia vital O contrário disso É poupar Opa Olha São cinco verbos A linguagem do dinheiro Não é o contrário Porque o primeiro É fazer dinheiro Qualquer que seja A classe socioeconômica Da pessoa É importante Fazer dinheiro A pessoa que sabe Fazer dinheiro Ela não precisa Ficar dependente Nem do pai da mãe Nem do marido Nem da mulher Nem do patrão Nem nada disso Porque se sair Dessa empresa O mercado Vai pagar Em cima dos talentos Da pessoa Fazer Em inglês Make money Exatamente Aqui no Brasil A gente fala Ganhar dinheiro Como se viesse de graça Nos Estados Unidos É make money Que é fazer o dinheiro Que ganhar é diferente Por exemplo Os herdeiros ganham E não tem que fazer nada Nasceu ali Ou bônus Você ganha Tem um bônus E ganhou Então é importante Essa questão Na nossa cultura Há uma diferença Entre Não é destacado A educação Começa por aí Você fazer dinheiro Até com o dinheiro Que você ganhou Então é muito importante O segundo verbo É comprar e vender Nós precisamos Aprender a vender Entra no consumismo Quem só compra Sem saber E aí entra no vermelho Compra coisa que não vai usar E não sabe vender depois Saber vender o seu produto A sua força de trabalho As suas ideias O seu talento Isso é muito importante É defender Se defender na história Das negociações E aí o terceiro verbo É lucrar Você vê Usando os dedos da mão Esse dedo é o maior Por exemplo Na economia americana Não precisa ensinar O verbo lucrar Porque está tão inerente Na geração de riqueza Mas aqui no Brasil Eu preciso destacar Então Para vender com lucro Se compra mal Dificilmente você vai vender Com lucro Qualquer coisa Que você queira vender Essa parte do lucro Se você imaginar Que é o maior dedo Uma parte vai para poupar Mas eu não uso Nos meus livros O verbo poupar Investir Eu uso o verbo Aplicar para os sonhos Porque poupar Está muito ligado No Brasil A um produto só Que é a caderneta de poupança E poupar Não significa necessariamente Colocar na caderneta de poupança Mas pode ser investir também Por exemplo Investir é o quinto Com menor rendimento Mas parte da educação financeira É pegar uma parte desse lucro Para o aplicar Ou poupar E a outra parte do lucro Para o investir Que é aprender a correr nisso Porque quem não arrisca Porque quem não arrisca Não petisca E é aqui que o dinheiro Vai render mais Então o que eu quero arriscar Alguma coisa que tenha a ver comigo Posso me dedicar A adquirir quadros de arte Esperando que ele valorize no futuro Ou me dedico a comprar ações O instrumento de trabalho O instrumento de trabalho Mesmo que a gente está gravando aqui Tem duas câmeras Então precisamos investir Para poder fazer Realizar esse trabalho aqui Então sempre Eu particularmente Gosto muito de investir Na minha profissão E quanto mais eu invisto Coloco energia ali A coisa sobe Você não vai ter a garantia Que você comprando as câmeras A sua profissão vai subir Mas é um dado importante Para que você divulgue Mais pessoas conheçam A experiência me mostra Que cada vez que eu arrisco E invisto De certa forma Eu sou recompensado Perfeito Então você vê que O vermelho Não tem nada de errado Se for dentro De aplicar ou investir Mas com cálculo de juros Como você vai pagar Como vai gerar Agora se está transferindo Parte da sua renda Para o sistema financeiro Que é uma bola de neve Que chega a cobrar 100, 200% Ao ano de juros E as pessoas só acordam Quando estão totalmente inadimplentes Isso é um problema grave Semana que vem Continuamos com a Glória Pereira Falando sobre a energia do dinheiro policies ou務 Für a gente Para o sistema financeiro Que regarde Qual RM O que é isso?